O fenômeno Paulo Gustavo, que conquistou o Brasil com seu humor, deixa uma legião de fãs. A morte dele foi de grande repercussão. Parentes, amigos e artistas se solidarizaram e prestaram homenagens emocionantes. Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros, ou apenas Paulo Gustavo. Gente, acabou de enguiçar um ônibus aqui no meio da 5ª Avenida. Entendeu? Isso não acontece só no Rio de Janeiro. O fenômeno que conquistou o Brasil com seu humor nasceu em Niterói em 30 de outubro de 1978 e estudou teatro na Casa das Artes de Laranjeiras, no Rio, na mesma turma de Fábio Porchat. Vamos ver se Camille está... e vamos acordar. O Paulo é a pessoa mais engraçada que eu já vi na minha vida. Na tela e fora da tela. Ele fazia rir todo mundo que estava na conversa, quem estava fora da conversa. O Paulo é o que o Brasil tem de melhor. Uma pessoa que vem do nada, com todas as dificuldades e vence pelo talento e chega onde chegou, no coração de cada um no Brasil, desses 210 milhões de habitantes, pelo talento puro, pelo do único dele. Seja no teatro, televisão ou cinema, Paulo Gustavo sempre foi sinônimo de sucesso de bilheteria. Somados os três filmes, Minha Mãe é uma Peça, venderam mais de 26 milhões de ingressos entre 2013 e 2020. O Paulo marcou minha carreira. Eu acho que a gente se ajudou muito. Foi o meu primeiro filme. Foi o primeiro filme que ele era protagonista. A gente acreditava que seria um bom filme, que as pessoas iam gostar, mas não que virasse esse fenômeno todo. Se tivesse que definir o Paulo Gustavo em uma palavra, para mim, inteligência. Ele era um cara muito inteligente. O terceiro filme teve a maior arrecadação da história do cinema brasileiro, com 182 milhões de reais de bilheteria. A emblemática Dona Hermínia surgiu em 2004, no espetáculo Surto, primeira peça de Paulo Gustavo. A mãe dele, Déia Lucéia Amaral, inspirou a criação da personagem. Você está filmando, Paulo? Claro que não, mãe. Você está filmando, desgraçado. Nessa hora eu quero ir para a festa, tomar banho e desucrinar minha vida. Na televisão, Paulo apresentou o programa 220 volts e também integrou o elenco da comédia Vai Que Cola. Nesse tempo, muitos colegas de trabalho viraram verdadeiros amigos. O crédulo, o crédulo da gente perder esse cara tão jovem, tão talentoso, tão único, tão rápido, tão importante para a cultura, para o humor, tão importante para o cinema brasileiro. Um cara tão apaixonante, tão apaixonado. Obrigado, Paulo Gustavo. Eu amo você. A gente tem que ser muito grato por toda a alegria que ele trouxe. Viva a obra de Paulo Gustavo, viva a alegria que ele deu para a gente. Ele jamais será esquecido. Até mesmo a cantora Beyoncé, de quem Paulo Gustavo era fã, postou uma homenagem a ele em seu site oficial. Paulo Gustavo era casado com o médico Tales Bretas desde 2015. Eles são pais de Romeu e Gael de um ano após um processo de barriga de aluguel feito nos Estados Unidos. O ator chegou a fechar a agenda de trabalho por seis meses para cuidar dos filhos e costumava compartilhar o cotidiano da família nas redes sociais. E como é que o elefante faz? O que é que o elefante faz? O que é que o elefante faz? O que é que o elefante faz?